Fala pessoal, bem-vindos a mais um 7 Talks. Hoje vamos falar um pouquinho sobre escala, sobre expansão, sobre método de expansão e de escala. O Lucão está com a gente hoje mais uma vez. Oi pessoal, tudo bem? Prazer novamente. Hoje o convidado é especial, porque eu conheço desde a infância, da adolescência e saber que a empresa que ele está participando está crescendo desse jeito, é bem orgulhoso saber onde ele chegou. Legal, o cara que a gente vai trazer, ele está no campo de batalha e está desenvolvendo um projeto incrível. Ele conseguiu desenvolver algo que trouxe escala e multiplicou isso para outros negócios. Frederico Nicolau, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Lucas, por ter me pedido para participar desse podcast. Para mim é um prazer estar falando com vocês aqui, conheço, Lucas, há muito, muito tempo mesmo. Pode falar Flá que é no podcast que o Cleber já falou, então já está conhecido. O cara que mais gosta do Flamengo que eu sou mesmo. Mas prazer, prazer estar com vocês aqui, espero que eu possa contribuir um pouco com esse podcast e trazer um pouco do que a gente está fazendo lá e talvez ajudar vocês em alguma coisa. É um grupo hoje, né? Isso. A gente, a Aura Unic, ela nasceu em 2016, mas nossa história no mercado odontológico já é bem longa. Desde 2004 a gente está nesse mercado. Meu irmão, que é o fundador da Aura Unic, do modelo que foi predecessor à Aura Unic, está nesse mercado desde 2004. A gente vinha de uma rede de clínicas populares, no modelo próprio, a Aura Unic é franquia. E essa rede nasceu com o propósito de alto volume de pacientes e baixo preço. Era aqui em Balneário? Ela começou a primeira em Itajaí. A gente é uma família bem mais humilde, a gente veio do interior de São Paulo, de Guaraci, uma cidade com 10 mil habitantes. E meu irmão, que se formou em odontologia, que ralou bastante para conseguir montar o primeiro consultório dele, morava dentro da clínica quando começou o consultório. E por coincidência, um amigo, um conhecido indicou Itajaí para ele como uma cidade de bastante potencial, onde ele poderia começar uma nova clínica. e ele acabou encontrando um ponto ali em cima, na Estilo Luz, aquela principal de Itajaí, ali em cima do, onde era o antigo Itaú ali. E ali começou. E aí, sempre um modelo muito de sociedade, então esse modelo de clínicas populares, ele crescia, ele pegava um dentista que era muito bom numa cidade e abria em outra cidade com esse dentista, o mesmo modelo de negócio. Chegou nesse formato até quase 70. Quando ele veio para cá, ele veio sozinho? Veio sozinho, a gente veio 2, 3 anos depois. Ele trouxe todo mundo. São o quê? São vários irmãos? Não, nós somos em 3. Em 3 irmãos? Somos em 3. E aí, um modelo que foi super bem durante 10 anos, só que acabou, em um determinado momento, a competição nesse mercado ficou muito acirrada. A gente começou a ter marcas muito mais estruturadas do que a gente chegando nesse mercado popular. Que no começo, quando a gente abriu uma unidade como foi Floripa, fazia-se fila para entrar na unidade. Então tinha muita demanda, era um mercado bem desassistido na odontologia popular. Quanto tempo faz isso? Isso foi em 2004, 2005, 2006, nessa faixa. 20 anos. E aí, essas outras redes chegavam no modelo de franquia já com um padrão mais bem organizado. Nosso modelo era sempre tocado de forma regional. Então a gente não conseguia dar padrão, a gente não conseguia ter força de marca, a gente não conseguia fazer uma mídia do grupo como um todo. Então comprar espaços em televisões, em mídias digitais em conjunto. Então isso atrapalhava muito, era muito descentralizado. E aí essas franqueadoras chegando nesse mercado muito mais preparados que a gente, a gente acabou começando a fechar unidades. E um pouco antes disso, o Nadim, que é o meu irmão, ele sempre teve um espírito muito empreendedor. Ele abriu uma construtora nesse meio do caminho, que é onde eu comecei trabalhando, eu fiz em diária civil. Então toquei a construtora, chama NF, a gente constrói aqui na região. E eu toquei a construtora até 2020, mais ou menos. E aí sempre gostei muito do projeto da Ora Unic, sempre fui, achei, achava um projeto incrível. Já chamava Ora Unic nessa época? Ele chamava União no passado. E aí em 2016, que foi quando saiu a primeira unidade, um pouco antes, na verdade, 2014, a gente começou a olhar o mercado e falou, cara, a gente precisa se diferenciar de novo. O alto preço, o baixo preço e alto volume já está muito saturado, a gente precisa ir para outro mercado. E a gente muda muito o modelo de negócio, a gente vai para um modelo de negócio muito maior. A Ora Unic tem clínicas de 300, 400 metros quadrados. O outro modelo são clínicas de 100, 100 e poucos metros quadrados. Os públicos são diferentes. Na Ora Unic, a gente chama de uma estrutura mais premium, você tem raio-x panorâmico, toda uma estrutura de tecnologia embarcada ali na unidade. E aí o mix de faturamento é diferente. Quando você vai numa Ora, na União, que era do passado, era mais clínica geral. Então, restauração, limpeza, mais isso, aparelhos convencionais, não os invisíveis. E a Ora Unic é mais focada em implantes, que aí basicamente quando você perde um dente ou quando você faz, tira todos os dentes da parte de cima que é restante, você coloca uma prótese total. Esse é o público da Ora Unic. Então, a gente muda muito o modelo, a gente vinha de um ticket médio ali de, quando a gente falava de um modelo popular de mil, mil e duzentos reais, e quando a gente vai para a Unic, a gente fala de um ticket médio de quase oito mil hoje. A mudança, ela gera um apego, né? Deixar oitenta, era setenta, oitenta clínicas, né? Já com o público construído, mesmo que o volume tenha baixado, você fala assim, não quero mais aqui, eu quero vir para cá. É uma decisão incrível, né? É importante tomar esse... Foi super difícil na época, porque realmente existe não só o apego financeiro, porque era um negócio bom ainda, dava dinheiro ainda. e ainda existe, tá? Tem algumas clínicas que ainda são boas, que foram mantidas, mas tem uma conexão emocional e, principalmente, para o meu irmão, que é uma pessoa que, pô, ralou bastante, construiu. Então, tinha uma questão muito forte emocional do processo. E quando a gente vai para o outro modelo, e por que ele precisava ser diferente, se eles precisavam ser separados, porque os públicos estavam em locais diferentes. Então, você não conseguia virar o mix de faturamento das unidades já instaladas para o mix novo, que a gente acreditava que seria o melhor, porque os públicos eram diferentes, eles estavam em locais diferentes. Mas acho que faz parte do processo de reinvenção, assim, a gente... O Brasil é um país que nos desafia bastante para estar sempre buscando algo novo. E foi como a gente se encontrou. E eu era a única que nasce... Bom, a gente apanhou bastante nesse modelo aqui, a gente viu muitas necessidades de como gerir uma rede poderia ter sido melhor no passado. E agora, como é que a gente faz com isso no novo modelo? E uma coisa que acelerou muito o nosso crescimento, hoje a gente está com 284 unidades. Eu ia até falar agora que eu estava pesquisando aqui na internet, estava 260. Então, já está aumentando ali. Aumentou 24. Durante a conversa, já aumentou. A gente está com 284. E muito das pessoas que estavam no nosso modelo antigo, que eram sócios da auto-operação, vieram para esse modelo novo. Então, principalmente para uma franqueadora, no começo dela, para você conseguir montar e ganhar musculatura é mais difícil. Porque sempre tem aquela desconfiança do modelo de invalidação, se vai dar certo, se é uma franquia que funciona. E esse pessoal que veio do modelo antigo, que já sabia operar clínica também, teve um bom... E já tinha um relacionamento com vocês também. Já tinha um bom relacionamento, já conhecia bastante da gente. Foram os principais propulsores desse começo aqui. Então, eram pessoas que performavam bem, entregavam bem nas suas unidades, não sabiam como operar clínica. Um modelo totalmente distinto do que a gente tinha, mas ainda era odontologia. Então, tinha suas similaridades ali. Então, eles ajudaram a expandir muito mais rápido nos primeiros anos ali. A gente vai chegar a 50, 60 unidades, que aí você já começa a ter uma musculatura maior. E quando você vai vender a franquia, vender seu modelo de negócio, é muito mais fácil quando você tem mais punch já, já tem mais corpo. O primeiro modelo não era franquia. Era a sociedade, convidava mais um, e aí ia expandindo o mercado. Então, todas elas eram, uma parte era de vocês. É, sempre uma parte. Ficava com a gente, sempre no modelo de sociedade, nunca no modelo de franquia ali. E aí, todos os desafios que eu comentei. Marca, muito difícil, gestão. A gestão principalmente, né? A gente tentou uma vez fazer um Garoto Propaganda, que esqueci o nome dele agora, mas a gente contratou um Garoto Propaganda e depois fomos fazer um rateio entre a rede. E aí, um não pagou, o outro não quis pagar, e aí, no final a gente acabou pagando a maior parte e foi o que deu. O Falem Garoto Propaganda lançou o novo, ontem, ontem. Antes eu estava olhando as redes sociais, o Fábio Júnior. O Fábio Júnior. O Fábio Júnior, bacana. O Fábio Júnior conversa bastante com o nosso público, assim. E aí, no caso do Orauni, como é franquia, a gente tem um, o que a gente chama de fundo de propaganda, que é onde todas as unidades pagam uma parte do seu faturamento para esse fundo e é onde a gente consegue trazer um Fábio Júnior, fazer mídias nacionais, expor a marca em mais locais. É, ganha valor para todos, né? Todos os franqueados vão sentir ele. E o Fábio Júnior conversa muito com a nossa marca, assim. A gente tem um público hoje que ele é 45 mais, a maior parte, porque o implante geralmente é para esse público. Você está com quantos anos? Eu estou com 28. Faz 28 agora. Eu estou 41. Já começa aí. Estou 41. Está chegando. Eu ainda não vou fazer implante. Mas já está chegando. Mas dessa época, 80, que nasceu entre 78 até 90, é a galera que viu o Fábio Júnior na novela. O galã. O galã da novela. E tinha a flor do Jorge Tadeu. Então ele já cantava, foi para a novela. Então essa geração, eu achei incrível, porque essa geração de fato conhece muito o Fábio Júnior. E a geração público-alvo deles agora. E a geração público-alvo, escolha... A gente teve uma super aceitação dos franqueados, assim. E aí, os benefícios de você estar em uma rede, né? A gente está em conseguir ganhar a escala. Então, a gente conseguiu atingir um número relevante de unidades agora. E aí, o nosso fundo começa a ficar um pouco maior, começa a ganhar mais verba. E a gente começa a trazer pessoas e anúncios em outras proporções, sabe? Como que vocês fazem a comunicação com os franqueados de vocês, comunicação interna? Quando vocês vão lançar alguma mídia, igual você falou, os franqueados têm alguma voz nisso? Ou a sede decide e repassa para os outros? Como que é isso aí? A gente... Legal. A gente aprendeu muito nesses anos, a Rony, que faz oito anos agora, que muito precisa ser cocriado com o franqueado. Então, a gente hoje tem um comitê de franqueados, que são os franqueados que são elegíveis por nós ali, que se renovam anualmente, que são pessoas que opinam nas decisões da franqueadora, que votam, que têm uma voz ali na franqueadora. Então, a gente tem um comitê de franqueados, tem um comitê de marketing. Agora, a gente vai criar um comitê de tecnologia, porque a gente tem uma solução na ponta que a gente que define o roadmap dela, para onde ela vai. É importante contar com esses inputs em sites dos franqueados. Então, muito do que a gente faz, tanto no que tange a marketing, no que tange a operação, a tecnologia, a gente tenta envolver em comitês para trazer o franqueado mais perto e ele se sentir parte do franqueado. Porque em franquia, sobretudo, tem uma questão relacional de que você precisa de um poder de convencimento para o franqueado muito forte. Então, quando você tem as pessoas influentes na rede, pessoas que vão ajudar você a propagar as medidas que precisam ser feitas pelo bem da rede, isso ajuda bastante. Quando é uma unidade própria, é diferente, porque você tem mais ingerência sobre. Sim, e o franqueado, ele participando, ele traz também, ele traz a dor do franqueado para dentro de uma discussão. Então, você traz a sugestão da franqueadora e você tem ali o franqueado com a voz dele, resumindo a voz de 280 unidades. É um pouco do que a gente tenta fazer, porque depois, no final do dia, o que a gente faz é para eles. Então, se não tiver eles cocriando com a gente, ajudando a gente a pensar na solução, a tendência de ela sair mais quadradinha é maior, sabe? Você tem... Hoje você está como co-CEO. Isso. Está dividindo com o teu irmão. E como que vocês dividem o co-CEO? Qual que é a responsabilidade do co? Legal. A gente, eu já, como eu falei, a gente está ali na Wiscale, que é um prédio que depois gostaria que vocês fossem lá dar uma olhadinha. Hoje a gente ia gravar lá, né? É, então. Hoje a nossa agenda era lá. Pois eu vou mostrar. Seria legal vocês irem lá e dar um pulinho para vocês conhecerem, ficou super legal. A gente tem algumas empresas ali, uma é a construtora que a gente tem, a Ora Unic, outra franqueadora também que a gente tem, que é a de depilação a laser. Mas eu comecei na construtora, comecei tocando ali, como eu tinha falado. Sempre gostei muito do projeto da Ora Unic. E entrei na Ora Unic quando ela tinha umas 50 unidades, mais ou menos umas 40 unidades. E aí trouxe o nosso projeto de cultura, de valores, de pessoas. E aí acabei ficando com a área de gente, de pessoas. Sempre gostei muito de tecnologia, acabei trazendo algumas soluções para a rede, acabei ficando com a área de tecnologia. Depois fiquei com a área de educação corporativa também por um tempo, que é a área de, que leva conhecimento para o franqueado. A gente tem uma plataforma de educação, a gente leva treinamentos e atualizações, tanto da parte técnica quanto da parte comportamental, enfim, soft skills, hard skills. Fica a parte de expansão por um tempo também, quando a gente teve uma troca no diretor. E aí, nesse ano, a gente tomou a decisão de... Nadinha é uma pessoa muito mais da estratégia, da visão, mais relacional, mais institucional. E eu sou engenheiro de formação, então sou mais do processo, sou mais de seguir os ritos, de acompanhamento, de fazer o follow-up que a gente fala. Então a gente se separou, tentou potencializar algo que cada um era melhor realmente. Então o Nadinho hoje, ele vai continuar em contato com o franqueado, vai visitar as unidades. Mas o reporte da estrutura toda fica para mim, ele não tem mais nenhum reporte diretamente para ele. Ele fica realmente numa posição mais estratégica de direcionamento, ele ainda aprova o orçamento. Eu fico com a parte mais execução, mais o dia-a-dia, as decisões do dia-a-dia e o reporte de toda a estrutura. Então é como a gente se dividiu, o que a gente sempre fala lá um pouquinho, que é você buscar o lugar de potência de cada um. Então é um pouco do que a gente tentou fazer esse ano. A gente tem feito isso na CRM7 também. Eu compartilho o cargo de CEO com o Marcos e é mais ou menos parecido. Tem uma visão estratégica, na verdade mais uma visão de mercado, para ir no mercado e se relacionar e trazer oportunidades. E o Marcos, ele traz mais a questão da cultura empresarial, dos processos, das tecnologias. Então a gente se dividiu. Funciona bem, funciona bem. É, a gente, é muito novo para nós ainda. É um modelo, não é tão comum, é um modelo de co-CEOs. É um modelo, você vê algumas empresas que fizeram isso muito bem, como o Netflix fez com o atual CEO, que é o, acho que é Ted Saranto o nome dele, se eu não estou enganado. Ele era o level de content deles, de conteúdo. E aí o Reed Hassen, que é o fundador, trouxe ele para como co-CEO e depois ele saiu, foi para o conselho. Salesforce fez isso também. É um modelo que a gente ainda, ah, falar que é perfeito, que a gente ainda não se esbarra em alguma outra decisão, a gente ainda se esbarra, ainda tem alguns conflitos de, pô, você decidiu isso, mas era aquilo. A gente ainda tem algumas coisas, mas menos do que eu imaginava que seria. Mas, enfim, fazem quatro meses agora que a gente fez esse movimento e a gente ainda está aprendendo bastante. Mas tem sido um desafio interessante, assim. O trabalho do engenheiro é fazer mapas, né? Adora fazer mapas e fluxos. Quando a franquia, a franqueadora nasceu, existia já desenho de processo, desenho de mapas? E como que era transmitido a comunicação dos processos para os franqueados? A gente, no começo, principalmente o Nadinho, ele não tem uma formação de gestão, uma pessoa dentista mesmo, dentista de formação. No começo foi mais difícil, a gente contratou consultorias, trouxemos uma pessoa para ajudar a formatar os processos, pouco a gente fez dentro de casa. Então, a gente tinha o que a gente chamava de POP, que era Procedimento Operacionais Padrões, que eram cada posição da unidade tem o seu POP, quais as atividades que ela tem que fazer, quais as rotinas do dia a dia que essa pessoa vai fazer, então todos os atores da clínica. A gente tem isso ali na CRM7 com as nossas pastas de arquivo. A gente tem um documento, que é o Work Drive, como se fosse o Google Drive, né? E aí cada setor tem a sua POP, tem POP Produção, POP Slokei, né? Quem gosta muito das POPs são os agentes da ISO, né? Isso, qualidade. Da qualidade. Na consultora a gente colocou a... Como é? É PbqPH, né? Que é um plano de qualidade, que é puramente isso. E aí esse ano a gente mudou um pouco o nome, a gente chamou de Playbook, a gente fez uma atualização do modelo, e aí tem mais de mil páginas de Playbook, de informação, e aí por setor, por atores da unidade. E aí vai um pouco mais amplo do que as rotinas, tem os scripts que cada uma tem que utilizar na fala com o paciente, enfim. E aí esse Playbook vocês disponibilizam para as franqueadas? Isso. A gente tem aquela plataforma que eu falei de educação, que a gente inclusive mudou a ferramenta agora. Esse ano, agora em março, a gente lançou uma nova ferramenta, que não é nossa, é uma terceira, mas a gente trocou a tecnologia ali, que é o LMS, se eu não estou enganado. E ali a gente disponibiliza todo o conteúdo, então vai todos os playbooks que estão ali para o franqueado conseguir enxergar, olhar. Vídeo, tutorial, só tudo. Vídeo, tudo. Entendi. E aí a gente tem o que a gente chama de trilha de capacitação por função, então você vai ter, uma das pessoas da nossa clínica é a gerente administrativa, por exemplo. Tem lá, trilha da gerente. Então quais as etapas que ela tem que passar, quais conteúdos ela tem que assistir, qual playbook ela tem que seguir. E isso é importante tanto para a largada, mas também para a rotatividade que às vezes acontece na unidade. Então se chegou uma nova colaboradora, ela pode entrar lá na plataforma de comunicação. Passa pela trilha. E seguir uma trilha. Quando a gente está falando de colaborador, a descrição de cargo, de função, de atribuições, também é fornecida por vocês? A gente tem uma, assim, não é algo que a gente se apega muito na descrição de cargo, mas a gente tem uma base que a gente entrega para eles. A gente tem uma indicação ali de uma descrição de cargo básica, mas o que importa mesmo para nós é essas funções, essas posições seguirem o que está escrito no nosso playbook ali, que é bem mais amplo do que a descrição de cargo, sabe? A contratação passa por vocês ou o próprio franqueado? Não, porque hoje a contratação dá ponta pelo franqueado. Todos os, desde o corpo clínico, como o corpo CLT, que a gente chama, o time CLT, tudo é feito por ele, a gente ajuda ele numa ferramenta que a gente tem de dimensionamento de corpo clínico, que é basicamente, a gente analisa o mix de faturamento dele, porque por mais que a gente seja uma franquia que é focada em implante e olha muito para isso, dependendo da região que essa unidade está, do porte da cidade, ela acaba tendo um mix, às vezes, mais distorcido. E também tem um pouco da vocação do próprio franqueado que está ali vendendo o tratamento. Se você tem um franqueado um pouco mais orientado para outra especialidade, ele acaba vendendo menos a implante que o nosso carro-chefe. E aí não faz sentido eu ter um dimensionamento de corpo clínico para um mix padrão, porque ele vai mudar e eu preciso ajudar ele a se organizar de acordo com o que ele vendeu. A gente tem uma ferramenta que ajuda ele a contratar esses dentistas de acordo com o que ele está vendendo. E a gente mostra para ele, esse aqui é o teu mix que você tem, esse aqui é o mix ideal, eu comparo para você, teoricamente você deveria aumentar a venda nesse produto que está vendendo menos. E aí eu vou dimensionando tanto o teu corpo clínico e aí o time CLT, ele cresce no mesmo formato, só que daí não por mix de faturamento, mas sim por curva de faturamento. Então quanto mais faturamento eu vou tendo, mais eu vou colocando outros atores na unidade. Então eu aumento uma recepcionista, eu coloco um telemarketing, dependendo do tamanho da unidade, mudo auxiliar de iniciativas para gerente. E isso depende obviamente muito do modelo também. Hoje a gente tem quatro modelos, modelo menorzinho, que é a Super Slim, Slim, Smart e Platinum. E o dentista, o franqueado, ele pode ir escalando? O modelo é definido pelo estudo que a gente faz. A gente tem uma ferramenta lá que chama Geofusion, que mapeia, que tem todas as informações do Brasil, ativo de PIB, renda, tem uma parte lá que é consumo dentário, que é super relevante para nós. E aí com base nisso a gente consegue criar um formato, um modelo, onde a gente imagina qual que é o share daquele consumo, que a gente vai capturar naquela praça. E com base nesse share, a gente define o modelo que essa praça comporta. Então, leva em consideração o tamanho de PIB, consumo dentário, população, depende muito disso. E aí o franqueado, ele não escolhe o modelo que ele vai abrir. Ele tem que abrir de acordo com o que a cidade comporta. Só que uma coisa que ele abre é de forma modular. Então, por exemplo, eu estou numa cidade que é Platino, que acho que são cinco consultórios, se não estou enganado, ou quatro consultórios. Eu vou abrir com dois, três, e vou crescendo de acordo com o meu faturamento. Então, você vai crescendo hoje de forma modular de acordo com a tua performance. Então, a ideia é que cada vez mais ele cresça de acordo com, expanda de acordo com isso. O legal de entender tudo isso, falou um pouco sobre processo, falou pessoas, falou sobre indicadores agora, e é mais ou menos o nosso, é exatamente o nosso triângulo da visão que a gente segue para a implantação de software, na CM7. Legal. A partir disso... Desculpa. Não, não. A partir disso, você cria um método, um método que você pode desenvolver para qualquer outro modelo de negócio. É o que vocês fizeram. Foram para a depilação, foram para a construção, foram para vários outros modelos. Eu ia perguntar como é a comunicação dos sistemas. Tipo, tudo que o franqueado faz, as vendas que eles fazem, vocês vão recebendo esses indicadores, ou ele tem que passar para vocês no final do mês? Como é essa comunicação? A gente tem uma solução, um front-end lá na ponta, que é uma solução que ela não é proprietária, mas ela é exclusiva. Então, é um desenvolvedor que faz somente o modelo que está para nós, somente para nós. A gente que define roadmap, a gente que define as próximas funcionalidades que a solução vai ter. Ele tem um buffer lá de horas que a gente vai acompanhando. E ali, o franqueado controla tudo. Então, ele vai lançar as vendas, que está conectada com o banco, que está integrado já. Então, tem conciliação que chacar ali na hora para a gente saber o que realmente vendeu. Despesa, marketing, tudo está ali naquela mesma solução. O software já vai junto quando ele contrata a franquia. O back-end é de vocês? É o... Quem analisa os números, quem está enxergando os relatórios, é o franqueado ou é o franqueador? Os dois enxergam. Os dois enxergam. Vocês estão compartilhando o tempo inteiro, batendo ali as metas? É o que a gente tem... Uma coisa que a gente tem é o BI, que aí a gente é plugado na nossa solução, é uma API mesmo. Plugando na nossa solução, extrai esses dados e forma o nosso BI. E aí, é como a gente leva informação para o franqueado. O franqueado não tem esse BI na mão, mas é como o nosso time de consultoria de campo, que a gente chama, que é um consultor que ajuda o franqueado no dia a dia, ele entrega relatórios para esse franqueado. Então, ele tem as informações ali na solução, mas de uma forma mais lúdica, mais estruturada, a gente entrega um BI para ele, para que ele consiga acessar... Consiga acessar, não. Consiga olhar um reporte ali de informações. Aí coloca os indicadores combinados, né? Combinamos. Vamos chegando. O que falta? E aí tem os alinhamentos em cima do que foi apontado. Eu ia perguntar se esse consultor, ele ajuda também a olhar a meta e ver opa, esse aqui não bateu. E ele vai na franqueada e tenta ajudar. Ah, você tem que ir para esse caminho, igual você falou dos produtos ali, né? Você tem que vender mais esse aqui. É, tem uma série... A gente tem um... Talvez a área de operações seja a área da nossa empresa mais manualizada, assim, que a gente tem hoje. Então, esse consultor, ele sim acompanha o franqueado no dia a dia, ali acompanha ele na... na rotina do... normal dele. E esse consultor vai traçar as metas definidas previamente pela franqueadora, mas vai se traçar junto com o franqueado, mostrar qual é a meta do mês dele. A gente faz uma conta... Tem uma... uma parte ali na solução que é meta reversa. Então, para eu chegar nesse faturamento, quanto que eu tenho que ter de lead, quanto que eu tenho que converter, e aí você vai fazendo esse... O funil ali. Isso. Você vai fazendo esse caminho inverso para chegar até quando você precisa... Para chegar no teu faturamento que você deseja. Então, esse consultor ajuda. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de Health Score, que a gente analisa a saúde da unidade, onde a gente olha basicamente encantômetro, que é o nosso NPS, a gente chama de encantômetro, que é uma ferramenta que a gente tem lá própria. Não, metodologia, metodologia todo mundo tem, mas a ferramenta que a gente utiliza é uma ferramenta de mercado. Então, a gente olha NPS, que é o encantômetro nosso, inadimplência, faturamento, lucratividade e turnover. Então, tem uma média ponderada entre esses cinco indicadores, que aí vai gerar um valor, que esse valor é o nosso Health Score, o quão saudável está a unidade. E aí, de acordo com cada um desses indicadores ruins, obviamente, dependendo da criticidade, a gente separa por ondas no plano de ação para ajudar o franqueado, cada indicador desse tem uma árvore de soluções. Então, se eu tenho esse, se o problema é faturamento, é comercial, é entrada, é plan de ação tal, ah, não, é conversão, é outro. Ah, não, é parcelamento médio, é outro. Então, tem uma árvore ali de indicadores que a gente vai, esse aqui é o primeiro nível, o segundo nível, e aí, com base nisso, a gente vai criando os planos de ação para ajudar o franqueado. Está no seu playbook também, esse material? Esse está no meu playbook, nosso playbook de, do consultor. A gente tem lá o que a gente chama de manual da consultoria. Daí é interno da franqueadora. É nosso, é como ele acompanha e ajuda o franqueado, porque o franqueado tem menos interesse nisso. Agora, a gente acabou de automatizar o Health Corps também pelo BI, antes a gente fazia isso, a gente fez, tudo de lá, a gente começa, tem que começar, tem que começar, fazer na planilha, uma coisa que a gente fez, que foi super legal, e o franqueado gostou bastante, o nosso modelo é bem complexo. E aí, como a gente trabalha com cirurgia, com tudo, tem um rateio de custo bem difícil de você construir a tua precificação. Então, a gente entregou agora há uns três ou quatro meses atrás, uma calculadora de precificação digital. Então, ele vai lá, coloca, cara, se eu vender esse tratamento por tanto, tanto, eu rateio todos os custos da unidade meu, já proprietário, que ele parametriza antes, e eu consigo entregar tal margem. Então, a gente começou de novo, mandando uma planilha para ele, faz uma planilha aqui agora, olha aqui como é que faz a planilha, e depois foi para a solução. Quando faz uma expansão de uma ideia, existe um mercado piloto, alguns franqueados que são testes? Sempre, sempre pilotamos, sempre, dificilmente a gente vira alguma coisa de uma vez na rede, muito difícil. A gente tem que estar muito convicto, e eu não consigo nem lembrar uma vez que a gente fez isso agora. A gente, geralmente, pilota, separa por cluster, então, vou começar aqui com 10, 15 unidades, às vezes, vou colocar, eu estou implantando uma solução que resolve tal dor. Quais unidades tem essa dor aqui, para eu testar, para ver se realmente a gente está fazendo essa solução. Para ver se realmente essa solução está fazendo sentido. A gente, implantou agora uma ferramenta, que ela é, no nosso modelo de negócio, todas as unidades têm raio-x panorâmico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de bater uma chapa ali, mas a nossa unidade já tem na unidade, o que facilita muito a experiência do cliente, porque ele acaba ficando na unidade. Tem que pegar em outro lugar o exame e voltar depois para o DT para ver. Então, todas as unidades têm isso, porque facilita muito a experiência, a jornada dele fica muito ali dentro. Ele não precisa sair, ele também não tem, não paga por aquilo, diferente de outro lugar. Então, ele faz parte do processo de venda. A gente trouxe uma ferramenta que ela olha panorâmica, e aí por inteligência artificial, ela olha quais os tratamentos sugestivos devem dar aquela panorâmica. Então, você começa a ajudar o dentista a tirar menos a parte humana ali de analisar os casos. Óbvio, que ainda não é perfeito, a gente sabe como esse tipo de tecnologia tem evoluído, mas ajuda esse dentista a falar, cara, peraí, tem oportunidades aqui que eu não estou enxergando, porque quando você olha para a boca, às vezes tem um dentista que olhar para a minha boca e vai falar, cara, essa boca aqui eu consigo vender 30 mil. E tem um cara que olha e fala, cara, aqui eu vendo 5 mil. Então, o potencial da boca de cada um, às vezes depende muito da capacidade técnica e comercial do dentista. E a parte, e aí com essa ferramenta, a ideia é que a gente consiga minimizar um pouco essa parte técnica dele para ajudar ele a tomar decisões um pouco melhores e dar mais informação para ele. e aí é uma ferramenta que a gente sim está pilotando. Então, se eu não estou enganado, a gente está com 10 ou 15 unidades fazendo esse piloto e aí dando certo, a gente leva para a rede e faz o rollout para todo mundo. Eu achei interessante que eu vi duas coisas que você falou, uma é como se fosse um mix de produto e a receita esperada, os dois. Então, por exemplo, vamos dizer que o dentista pensou, igual você falou do exemplo da boca, ele achou que vou vender 5 mil aqui porque ele precisa disso. E aí a sua inteligência artificial, não, tu pode vender mais 5 implantes diferentes para esse cara. Então, tu oferece mais produto e aumenta a receita esperada que o dentista pode ter naquele cliente ali. Exatamente. Bacana, bacana. É isso que a gente está em teste ainda, a gente está mais assim. O IBGE da boca, ele vai mapeando oportunidade. Porque tem que ser assim, porque a gente fala, a gente tem falado muito disso lá na franqueadora que é a simplificação do nosso modelo. A gente precisa cada vez mais buscar simplificar e a gente faz isso muito com tecnologia. Nosso modelo, ele tem cirurgia, ele tem às vezes médico que vai fazer citação consciente, sala de pré-pós-operatório. É um modelo complexo e com tecnologia você simplifica ele. Você deixa menos, coloca o franqueado mais pensante e menos operacional. Quando você traz uma ferramenta como essa, você começa a tirar a simetria de orçamento, de informação. Então, vamos ver. Isso, pensando na aquisição de receita, isso é incrível. Mas pensando também na saúde do paciente, é muito mais incrível. porque ele tem o amparo de uma tecnologia que vai dizer para ele, se você não fizer isso aqui, pode ser que você tenha que fazer algo diferente no futuro. Então, para a saúde também do paciente, são tecnologias que são os ganhas-ganhas. Tecnologia do futuro, tecnologia que inova, que dá benefício para todas as partes. É interessante que a própria ferramenta já alimenta ela mesmo. Então, vamos dizer que ela identificou um tipo, e aí ela vai deixar guardado isso. E quando vê de novo, ela vai oferecer para o próximo dentista de uma outra franquia. É legal ouvir esse investimento em tecnologia, e aí faz sentido. Com 280 clínicas, você não pensar em automatizar, em tirar a mão humana de alguns processos, fica quase inviável de cuidar de tudo isso. Imagina, a parte de treinamento da equipe. Se eu precisasse de um treinador para poder contratar ou para poder montar uma trilha para cada um que entrasse, não é um absurdo, porque eu conheço muitas que ainda fazem isso. Muitas empresas grandes que a cada novo colaborador precisa de alguém do lado ali para poder ensinar ainda. A gente tem uma jornada bem intensa de educação. Se vocês puderem ir lá na nossa sede e conhecer um pouquinho, a gente tem lá um auditório onde a gente tem os treinamentos para os franqueados de maneira... Todo mês tem para novos franqueados. Agora a gente lançou um treinamento que a gente chama de reciclagem, que é uma semana que o franqueado vem se atualizar nos processos novos da franqueadora. A gente tem imersão que a gente leva o franqueado para outras unidades parceiras ali para eles conhecerem e verem boas práticas. E aí, plataforma de educação, enfim, tem um time que só olha para isso. É bem core para a gente, educação, transmitir conhecimento. Para a gente é bem importante. Legal. E daí, qual que é o nome da franquia de depilação? Ela chama Lizolaser. Lizolaser. E ela está com quantas unidades? Eu acho que são 20. 20? Sim, de uma... Entrou no mercado o ano passado, né? Ano passado. Ano passado, 20. Já é expressivo. É um bom piloto, 20 unidades. É, a gente... A gente é bem empreendedor. A gente errou bastante. Já tínhamos o franqueador que não deu certo. Já começamos e paramos. A gente está testando outra agora que chama Up Bumbum, que é de... aqueles... Como é que é? Injetáveis na bunda, principalmente do público feminino, principalmente. Mas, de novo, é uma unidade só. Abrimos aqui em Borearo, estamos testando. Se não der certo, tudo bem, vamos fechar. Aqui ela fica perto da Wave, na terceira avenida. Ela fica ali mesmo. Está perto da Wave, né? A gente está pilotando. Vamos ver. Ainda é muito cedo para falar, mas pode ser que não dê certo. Um monte de coisa. dá para contar um monte de história que eu não dê certo também, que eu acho que é bem interessante. E hoje vocês montaram também a metodologia de expansão para quem quer expandir. A gente hoje faz tudo dentro de casa, então desde o próprio marketing de captação de franqueados até a venda final, o STR, o closer, tudo dentro de casa. Aqui no modelo Dora Única ele é bem mais complexo, porque são clínicas de um milhão de reais em boa parte das vezes, então você traz uma venda mais difícil de ser feita. Analisou Leia é uma venda com menos complexidade, o modelo é mais simplificado, você tem menos pessoas, uma operação menor, então é diferente. mas muito do processo de captação de franqueado tem muitos gatilhos que são parecidos, muitas estruturas comerciais ali que são similares, então de certa forma a gente começa a capturar sinergia entre os modelos. Então todo o nosso back office hoje, tanto financeiro, nosso time de expansão, nosso time de gente, ele é o mesmo tanto para a Hora Únic quanto para a Lizzo Leia, quanto para a consultora. Então você começa a pegar esse back office e capturar um pouco de sinergia para levar a pesquisa das operações. E isso está, então vocês ofertam para o mercado essa consultoria hoje de expansão? A gente não, assim, tem negócios, tem consultorias que fazem essa expansão de franquias. A gente hoje não faz expansão de, pode ser que a gente faça no futuro, está lá na contra, mas não é o que a gente faz hoje. A gente não faz expansão sem o negócio estar com a gente. então se a gente não for sócio da operação a gente não faz a expansão. Se não for algo que a gente realmente acredita na operação, sabe como funciona e vai participar realmente, a gente não faz. Vocês estudaram juntos, né? Estudamos juntos. Vocês devem estar cheio de coisa de memória. Sétimo ano, não acha? Sétimo ano até o terceirão. O Fly, ele trouxe alguns amigos aqui já, ele sempre conta a história, ele entrou lá na CRM7, o nome dele era o e-mail, lucas.fla.crm7, depois de uns dois anos que eu descobri que não era o sobrenome dele, era por causa do Flamengo. Pode falar que quem criou foi o RH na empresa, não fui eu, então já entrei e já estava cinco e meio. O RH também estudou com vocês. estudou comigo na UDESC, então já me chamava de Flamengo também. Talvez não sei se ele sabe o que era o Flamengo. Eu acho que ele não sabia também, não sabia. Eu já chamei o Pão aqui, o Pão é o dono da Biz, então ele está falando, ah, sou envergonhado. É, o Pão esteve lá com a gente, esteve lá comigo ontem, terça-feira, terça-feira esteve lá com a gente, a gente trocou uma ideia com o Biz está um projeto super bacana também. De franquia também. Começou na franquia agora para a expansão recentemente, a gente trocou bastante ideia lá ontem. Acho que é uma pessoa legal para vocês trazerem aqui, ele falou que tinha convidado, eu falei que viria aqui na sexta e falou... Encorajou ele. encorajei, encorajei. A gente tem um grupo com uns amigos ali, o pessoal está me chamando para o chão, eu não estou indo, quando o Pão vier no podcast eu volto a ser com você. Aí o Pão, só marcar então. Mas estou esperando o Pão, até o próximo, cara. Começar isso aqui, eu trabalhei com televisão 20 anos e nunca estive à frente da câmera. E me obrigaram, meio que me empurraram para sentar aqui e fazer esse trabalho de entrevistador, de podcast e tal. Me sinto ridículo de afastar. Vai super bem, vai super bem. ridículo já tem mais de um ano. E eu não assisto depois porque eu fico... Envergonhado? Envergonhado. Eu comecei a assistir agora para tentar corrigir. Ah, tem que... E eu fiz um podcast com o Ricardo Voz. O Ricardo Voz é um dos maiores coaches do Brasil de comunicação assertiva. E o cara ia sentar na minha frente. Eram uns em quatro, eu falei, não, Ricardo, senta aqui do lado porque quando eu falar eu olho para lá e não olho para você. Eu acho que é prática, né? Eu também não sou uma pessoa que... Assim, meu irmão, você está se procurando no Instagram, você vai ver que ele é uma pessoa que se posiciona mais com... com... com stories, com publicações. Tem até uma pessoa que ajuda ele hoje recentemente que a gente colocou para auxiliar que ele é uma grande... Ele é uma grande cara do nosso negócio, assim. Então, ele tem uma jornada muito interessante que o dentista se identifica bastante, né? Pô, uma pessoa que veio do nada e toda a jornada do herói é bem interessante ter ele bem ativo. Uma pessoa que não fazia, que se adaptou e que hoje faz de maneira muito bacana. Já vai espontâneo. Já vai espontâneo. Eu... Cara, é muito difícil. Para mim, essa exposição de mostrar, de postar... Talvez eu vá fazer se eu precisar fazer, assim. Você fala assim, cara, agora você precisa fazer porque vai ser bom para a gente aqui. Porque senão, para mim, é um desafio. É, eu fui pego pelo... o Diógenes. O Diógenes, que é... é de Belo Horizonte. Ele falou assim, Kleber e Marcos, estou sentindo falta de vocês, de algum vídeo, de algum conteúdo. Depois de algumas pessoas falarem, ele falou, né? Mais uma vez. Pô, realmente, né? Às vezes, a CRM7 tem o principal canal de conteúdo de Zorro no mundo inteiro, em português. A gente deixou de fazer isso por um tempo e ele falou, cara, estou sentindo falta de você. Porque é egoísmo, né? Beneficiava, entregava conteúdo para muita gente. A gente tem que continuar fazendo. Até porque a Zorro sempre atualiza, né? É, sempre atualiza. Contudo, o que a gente fez ano passado, tem que fazer o mesmo vídeo esse ano porque já mudou o layout da ferramenta, já mudou onde clica, né? E aí deu, vamos voltar a fazer. E trazer histórias como a sua, né? Veio de um lugar pequeno, 10 mil habitantes, uma família humilde por uma ideia do seu irmão inicialmente, né? Dormindo dentro do consultório. Então, essas ideias de superação, de conquista, de visão, escolher qual a dor que você quer ter, né? Qual que é o seu desafio. e ele escolheu e perseverou, né? E hoje está você aqui, o Fred aqui, né? Com a gente, com 280 unidades, mostra que vale a pena e levar esse conteúdo para quem está assistindo, gente, eles são empreendedores, né? Motivo, e às vezes um pouco do que foi colocado por você vai transformar com certeza um dos negócios aí. Eu acho que essa troca, assim, eu gosto bastante de fazer, assim. Eu, como falei, eu não sou uma pessoa que gosta de me expor, assim, em rede social, de ficar colocando muita coisa, mas para trocar conhecimento, assim, conversar, eu sou sempre o primeiro a dizer sim, assim, para mim, eu gosto bastante, assim, então, além que eu acho, talvez eu, às vezes eu consiga ajudar alguma coisa e ainda mais me ajudo com certeza do que qualquer outra coisa. Isso aí eu tenho prova porque quando eu chamei ele a gente pôde na mesma hora e já aceitou o convite, né? Estou dentro, bora lá. Pessoal, acho que a gente vai, estamos chegando ao fim, e... Só para falar que a gente também tem a nossa, está com a ideia da nossa franquia também, né? Sim, a gente também está finalizando agora esse mês de, estamos em maio, né? Final de maio a gente finaliza nosso modelo de franquia, já tem alguns testes rodando, e a documentação pronta, então a partir do mês que vem, maio, junho, julho, a gente faz um pré-lançamento, em agosto o lançamento oficial. Legal, tem um modelo de tecnologia que funciona com franquia que é a Lynx, né? A Lynx, eu não conheço. Lynx funciona, sim. Funciona como franquia. A Lynx é um sistema basicamente muito para varejo, né? Foi comprada pela Estônia até. Da maquininha do cartão, né? É, a Estônia comprou a Lynx, que basicamente é um sistema para varejo, assim, e ela funciona como franquia, então ela tem franquias no Brasil que implantam a solução na sua região. É bem interessante o modelo. Sim, e acho que esse modelo de tecnologia de expansão, ele é novo, né? Não existe, existe algumas experiências, mas acho que isso dá um início à aproximação da tecnologia para pequenos negócios, médios negócios, né? Ele vai dar acessibilidade à tecnologia. Esse é o objetivo nosso com a CRM7. Eu acho que o franquia é nada mais é do que um canal de expansão, né? Um modelo de expansão. Onde tem seus benefícios e também seus malefícios. Então, quando sai a modelo de franquia, eu acho que talvez o principal ponto que tem de benefício é porque você tem um sócio seu, uma pessoa localmente ali no ambiente, realmente vivendo aquilo. Diferente quando o modelo é próprio, quando você tem várias, por exemplo, se tivesse operações no Brasil inteiro, cara, é difícil você estar com essa barriga no balcão que a gente chama. Então, talvez, para mim, o principal ponto de vantagem de se expandir para o franquia é quando essa pessoa está lá tocando a operação, conhece do local, conhece da região, já sabe como funciona a cultura do lugar que ela está. Então, esse canal de expansão para esse lado, para mim, faz muito sentido. legal. Quer deixar uma mensagem, Lucão? Quero agradecer ao Fred por ter aceitado o convite, logo, igual ele falou, de primeira já aceitou. Então, é importante até para a gente estar com essa ideia nova do 7 Talks, então é importante a gente ter alguém da marca Aura Unique, até para dar mais visibilidade também para a CRM7, para a Azul. Então, bem bacana, obrigado por ter aceitado o convite, Fred. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, brigadão mesmo. Espero que a gente volte a fazer mais esse bate-papo. Agora é lá na tua casa, vamos fazer um outro lá. Vamos fazer assim, conta comigo. Muito obrigado, acho que é o que eu falei, o conteúdo é muito rico. Eu aprendi muito e como eu estou enxergando a franquia agora, que é o meu próximo desafio, está sendo o meu desafio, eu me enriqueci com muito conteúdo seu hoje, muito obrigado. Fico com o convite, se quiser ir lá, conhecer um pouquinho mais, trocar ideias, sou para a disposição. Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, como esse conteúdo, a gente tem vários outros, já foram gravados com pessoas incríveis no nosso canal do YouTube, a gente tem o conteúdo no Instagram e tem muito conteúdo sobre tecnologia e inovação dentro do nosso site, crm7.com.br, e ali também tem várias ferramentas, vários softwares que você pode começar a utilizar no seu negócio para trazer um pouco de automação, gestão e números. Muito obrigado e até o próximo Sete Talks. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.